Oi, bom dia, pra você ligado na Globo, estamos juntos novamente em um 31 de dezembro pra conferir a São Silvestre em sua edição de número 95. Imaginou desde 1925 que São Paulo encerra o ano esportivo, encerra o ano com a corrida internacional de São Silvestre. Este ano, mais de 34 mil inscritos, a festa de sempre e grandes atletas de elite. Tô aqui com o Lauter Nogueira, já já tem a prova feminina, hein, Lauter? Não há dúvida que a Brigitte Kiyosuke, que é a atual recordista mundial da maratona, a maratona tem uma linguagem diferente, fez o melhor tempo na história da maratona, essa é a grande fera da prova feminina que começa daqui a pouco. Pois é, Kleber, ela simplesmente unificou a distância da maratona, havia dúvida de recorde, é recorde mesmo, porque a largada junto com os homens é um tempo e a largada solo é outro. Ela baixou dessas duas marcas, 2x14 baixinho, é um recorde tão assustador que ela consegue ser maior do que, por exemplo, foi a Rosa Mota, nas seis vitórias de São Silvestre. Ela tem a presença mais forte. Aquela grana sobrando que você tem, você cravaria nela? Se houvesse, cravaria. Então vamos ver se as apostas serão vencedoras. Afinal de contas, é uma prova difícil, é uma prova que, todo mundo sabe, exige muito do atleta, porque ela tem um percurso muito seletivo, com um começo numa largada na Avenida Paulista, que não é muito longa, não é muito grande esse trecho em reta. Logo imediatamente começa uma descida, uma descida bem forte mesmo, ali perto do Pacaembu, indo em direção à estádio municipal do Pacaembu, e depois trechos, por exemplo, eles largam a mais de 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. A Avenida Paulista é um dos pontos mais altos da cidade de São Paulo, e eles vão baixar praticamente 800 metros para depois subir outra vez até a Paulista, o ponto de chegada. Sinanjo, largada da prova, começa a São Silvestre 2019, começa com a prova feminina, são cerca de 50 atletas de elite na prova feminina. Esta largada que acontece agora, 7 horas e 40 minutos, é uma largada apenas para as atletas de elite do feminino, as outras mulheres inscritas, e são quase 35% de mulheres inscritas na São Silvestre, entre os 34 mil participantes, elas vão largar junto com os homens. Nós temos dois pelotões de elite, esse primeiro com as mulheres, depois a largada do pelotão de elite masculino, que tem cerca de 100 atletas, e na sequência nós teremos a largada da grande massa, essa que faz a prova feminina da São Silvestre, a prova masculina da São Silvestre, que faz a prova acontecer. Cleber, você sabe quem é aquela que saiu disparada aí? Não sei. Senhoras e senhores, apresento-vos Bridget Koskei. Já começamos a ter o primeiro contato com ela, essa é a número 150, ou seja, uma atleta que está acostumada a correr 42 quilômetros, naturalmente 15 quilômetros para ela, é quase aperitivo, é quase aperitivo. Então, há de se imaginar, na maratona eles vão dosando energia e velocidade, né, Lauter? Essa prova tende a ser para o maratonista uma prova mais rápida, ele vai acelerar? Para o maratonista, a São Silvestre é uma prova infernal, mas para ela não, porque ela é uma excelente corredora de meia-maratona também, tem dois dos três melhores tempos no mundo em meia-maratona, ela mostra que flerta muito bem com a intensidade, e a prova é muito intensa, principalmente nos primeiros cinco quilômetros, e que é uma descida bem forte, como você bem falou, então os atletas têm que, além de serem rápidos, terem um gesto esportivo, né, uma mecânica muito confortável e veloz. Muito bem, foi dada a largada da prova feminina, todo mundo esperando aí um grande desempenho de Bridget Koskei, a recordista mundial da maratona pela primeira vez na São Silvestre, às oito e cinco da manhã, tem a largada da prova feminina, tem a participação do Brasil inteiro, correndo, curtindo, se envolvendo com a São Silvestre, e nós vamos acompanhar em todos os detalhes, é a São Silvestre, no verão espetacular. Então vamos acompanhar, continuar acompanhando aqui para todo o público de São Paulo, do estado de São Paulo, a prova feminina. Essa menina tem apenas 25 anos de idade, eu digo apenas 25 anos de idade, porque houve um tempo em que era considerado o grande maratonista, o atleta que passava dos 30. Isso já caiu há bastante tempo, né, Lauro? Foi pulverizado por esses atletas, tanto quenianos quanto etíopes, cada vez mais jovens entram, se aventuram na maratona e fazem marcas assustadoras, como o caso de Bridget Koskei. Ela tem fortíssima, atleta muito forte. Eu nunca vi na história da São Silvestre, que acompanha há muito tempo, esses olhinhos míopes aqui já acompanham há muito tempo a São Silvestre, nunca vi de largada alguém fazer o que ela fez. Ela abriu 20 metros, as outras atletas levaram um susto, e agora tendem a se aproximar, mas está difícil, hein? 23 graus a temperatura, umidade relativa do ar de 74%, não há previsão de chuva para este 31 de dezembro aqui em São Paulo, não há previsão de chuva. E Kleber, a atleta que vem ali atrás, tentando a duras penas se aproximar, é a Pauline Camulo, uma atleta que foi terceira colocada no Campeonato Mundial de atletismo na Maratona. 23 graus a temperatura, 74% de umidade relativa do ar, como eu disse, não há previsão de chuva para este 31 de dezembro aqui na cidade de São Paulo. E isso que o Lauter falou agora, é importante de você notar. Normalmente, essa corrida, mais uma queniana aí, a Pauline Camulo, normalmente, a vencedora da prova, o vencedor da prova, não é aquele que imediatamente se destaca na largada. Principalmente na prova masculina, que tem mais, sei lá, 100 pessoas, praticamente, no grupo de elite, 100 atletas. No grupo feminino, aproximadamente 50 atletas de elite, normalmente, quem começa a prova e vai vencê-la, começa de um jeito um pouco mais maneiro. Até para conhecer, para sentir, para ver como é que está o ambiente, sentir a temperatura, como é que o corpo vai reagir a partir do instante em que a prova começa. Ela saiu disparada. A Camulo encostou um pouquinho, a número 157, mas, assim, ela está ditando um ritmo claramente. Ela começou disparada, foi o que o Lauter falou. As outras olharam, quase pararam. Falei, peraí, vem cá, espera um pouquinho. Não, não, já começou e ela está indo com tudo. Agora está passando pelo estádio do Pacaembu. Elas saíram da Avenida Paulista, desceram a Major Natanael. Essa é uma descida pesada. E agora eles estão aqui no Pacaembu. Essa aqui é a entrada principal do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o estádio do Pacaembu. Eles estão aqui à direita, né? Quando a gente transmite o jogo, a nossa cabine é aqui, exatamente desse lado aqui, só para você, quando for ver o jogo no Pacaembu, imaginar. Então elas estão descendo essa rua lateral do Pacaembu. É também uma descida, uma descida bem acentuada. Vamos posicionar aqui, então, para ver os homens. Não é como a descida da Major Natanael, mas é uma descida bacana, é uma descida boa. E é aquele velho cuidado com o joelho, com a articulação. E daqui a pouco a gente vai ter um fisiologista, especialista na ciência do esporte, trazendo também para nós, para você que está acompanhado da São Silvestre, alguns detalhes a mais sobre a reação do corpo do atleta conforme o trecho que ele está percorrendo. Acabou a descida lateral aqui do estádio do Pacaembu. Aqui à sua esquerda, você vai ver a Praça Charles Miller, que é a praça principal do estádio do Pacaembu. Lá no fundo, o portão principal do Pacaembu. E eles vão exatamente para a Avenida Pacaembu. Atravessam aqui e vêm para a Avenida Pacaembu. Está aqui a Praça Charles Miller, lá no fundo, o estádio municipal do Pacaembu. E aqui ela está pegando a Avenida Pacaembu em direção ao bairro da Barra Funda, ao centro da cidade de São Paulo, nos primeiros... E olha que ela fez os primeiros quilômetros da São Silvestre num ritmo alucinante. Enquanto isso, tem cara que chegou às três da manhã, tem cara que já está achando que é hora do almoço, o aquecimento continua, os atletas de elite concentrados porque eles vão tentar a vitória na São Silvestre, edição 95, o pessoal da festa também ansioso pela largada e o Edgar Alencar está acompanhando tudo isso lá na Avenida Paulista. Diz aí, Edgar! Oi, Cleber. Bom dia mais uma vez. A gente estava há pouco ali no pelotão mais popular, né? Depois do pessoal que chegou às três da manhã, eu conversei com o outro, chegou às oito da noite de ontem, ou seja, está aí meio que vagando, achando lugar para comer, para ficar realmente muita paixão pela São Silvestre. Mas aquele é o pessoal que vai começar caminhando devagarzinho. Aqui já são os atletas de elite, né? A prova masculina que vai começar daqui a pouquinho, assim que as mulheres largaram. E o espaço aqui foi liberado para os atletas de elite. Agora toda a organização aqui, separando, né? Que mesmo dentro do pelotão de elite, tem o pelotão lá, né? Então agora é o momento aqui, Paulista aqui na altura da Prey Caneca, para a largada daqui a pouquinho dos homens aqui, Cleber. Beleza, Edgar. Continua acompanhando aí. Essa prova masculina tem algumas presenças interessantes. Tem um rapaz chamado Ivan Gonçalves, que é colombiano, é um atleta muito forte. Os quenianos vêm com tudo. Alguns brasileiros com possibilidade até de algum destaque. Inclusive nós temos brasileiro que foi campeão pan-americano, como Ederson Vilela, né? Campeão pan-americano dos 10 mil metros, uma distância próxima à distância da São Silvestre, com a diferença óbvia, correr na pista e correr na rua. Não é a mesma coisa. Mas de toda maneira, a gente vai acompanhar já já a largada da prova masculina, 8h05 da manhã, daqui a 15 minutinhos. Enquanto isso, na Avenida Pacaembu, ela vai só mantendo a sua liderança. Brigitte Kosquei, está numa velocidade de 18 km por hora. Essa velocidade vai alternando conforme o momento... Acho que a mais alta que eu me lembro, chega a 25 km. Será que chega... Numa descida, a gente consegue chegar aos 23, 24. O que me assustou foi essa passagem nos 3 km agora. A Cleber passou no ritmo abaixo de 9 minutos, abaixo de 3 minutos por quilômetro, nenhuma atleta conseguiu fazer algo próximo disso. Os homens costumam passar um pouco mais fortinho, um pouquinho mais forte só do que isso. Ela está quebrando tudo. E é o teu negócio... Pode se questionar até a... Sei lá, a coerência dela, mas ela é muito forte mesmo. A estratégia. A estratégia dela é essa. É. É porque eu me lembro, sim, o Lauter é comentarista há tempos da São Silvestre e ele sempre faz esse cálculo por quilômetro. A previsão é de 44,06. Muitos homens venceram a São Silvestre com 44,06. Ó, o recorde feminino é de 48 e 48. O recorde da também queniana Priscajepto foi em 2011. E nesse ano teve uma mudança significativa na prova. A chegada não foi na Avenida Paulista. A chegada em 2011 foi no Ibirapuera. O que significa dizer que não teve a subida da Brigadeiro pra você terminar a prova. Que é aquela subida de quase dois quilômetros que define praticamente a prova quando ela tá sendo disputada passo a passo pelos atletas. Então, esse recorde de 48,48 é da Priscajepto. Ela passou agora, é muito pouco ainda, não tem nenhum terço de prova. Mas ela passou com uma previsão de 44 segundos, pouco mais, como tempo de prova. Esse ano nós teremos também, nessa época de redes sociais a mil por hora, nós temos também a participação do amigo que tá ligado na Globo, acompanhando a São Silvestre em todas as plataformas da Globo. E ele também vai participar aqui com a gente. Dá só uma olhada como vai ser a sua participação assim que você decida mandar um vídeo, como esse aqui, ó, que chegou. Olha que bagunça boa! Hashtag São Silvestre na Globo, essa é uma participante da prova que tá lá naquela bagunça boa, como ela bem definiu. Mas você que tá em casa, você que já tá no litoral, você que tá se preparando pra viajar, pra curtir a passagem de ano, você pode também participar na hashtag São Silvestre na Globo, que é o evento do verão espetacular, que todo ano faz a alegria dos esportes de verão, aqui nesse fim de ano e começo de temporada de 2020, no verão espetacular. Estamos chegando a 12 minutos de prova. Ela já ganhou a Avenida Pacaembu longe, passou ali aquele viaduto ali no fundo, é o viaduto que passa em cima da... É a Praça Marechal Deodoro, é a continuação da Avenida São João, já no centro da cidade. Então, ela tá indo agora pra um trecho de prova onde ela vai pegar uma reta grande. Lá em cima no mapa, a Norma Gianotti, é uma rua lá na Barra Funda. Ela passa dos 4 quilômetros de prova. Depois desse trecho aqui, quando ela fizer a curva ali à direita, depois da Nova Gianotti, Avenida Rio Branco, Avenida Rude, é um trecho de reta na São Silvestre. Um aclível ou outro, mas assim, nada que seja sentido por esses atletas espetaculares. Então, ela vai ter um bom trecho de reta pra chegar ali no centro da cidade, fazer as curvinhas ali no centro da cidade de São Paulo até subir a Brigadeiro. As atletas lá do fundo, Lauter, são 3 atletas ali aparecendo razoavelmente tentando acompanhar o ritmo dela. Você tá percebendo, acompanhando de fato ou só vendo a atleta do Quênia, a Kesgay, mandar ver? Ó, a distância. Essa dá um bom visual, ó. Eu tenho quase certeza que elas estão tentando duas coisas. A primeira é sobreviver. O ritmo é insano pra essas atletas. E a segunda é tirar essa diferença. O problema é que a Kesgay deixou as adversárias chegarem perto do quilômetro 2. Ela acelerou novamente, passou o quilômetro 4 com exatos 12 minutos, mantendo a marca de 20 km por hora de média. 20 km por hora de velocidade. Média, velocidade média. Brigitte Kosgay. Ela é do dia 20 de fevereiro de 1994. Quer dizer, vai fazer 26 anos em fevereiro de 2020. Queniana. E tem aquela história tradicional dos quenianos que eu sempre achei, às vezes, meio folclórico, mas não é. É verdade. Tá valendo a história dela? Menina, morava a 10 km da escola e pra não se atrasar, de vez em quando, dava uma acelerada, dava uma corridinha de casa até a escola. E no percurso que ela fazia entre a casa dela e a escola lá no Quênia, no interior do Quênia, a quase 500 km de Nairobi, a capital, ela via atletas treinando. Falei, pô, é legal isso aí, é bacana isso aí. E virou atleta profissional. Mas teve dificuldades na vida, problemas de família, essas coisas todas assim, necessidade de trabalhar, falta de grana, histórias que são comuns no mundo inteiro. E essa Brigitte Kosgay teve esses contratempos, mas ela driblou a todos e tá aí hoje como uma das grandes atletas, vai para os Jogos Olímpicos e é a recordista mundial da maratona. Ela é uma das grandes atletas, cara. Às 8h05 da manhã, nós temos a largada da prova masculina e estamos acompanhando a prova feminina. É São Silvestre, no verão espetacular. Corrida Internacional de São Silvestre. Para você ligado na Globo, são 7 horas e 57 minutos do dia 31 de dezembro de 2019. O Brasil inteiro acompanha a São Silvestre deste ano de 2019, marcando 95 anos de Corrida Internacional de São Silvestre. Lá em 1925, seu Casper Libro, jornalista, importante da história brasileira, foi a Paris, viu uma prova de rua em 31 de dezembro e resolveu trazer para cá. E desde 1925, passando pela Segunda Grande Guerra Mundial, passando antes pela Revolução de 1932, que foi uma revolução de São Paulo contra o governo federal, a São Silvestre nunca deixou de ser realizada. Estamos aí na Avenida Paulista para, mais uma vez, ter esse relacionamento bacana com mais de 34 mil atletas, o Brasil inteiro representado. Nós temos atletas internacionais, gente de elite, um prêmio que passa de 90 mil para o vencedor, o que atrai cada vez mais atletas principais para a prova. Então, a gente vai acompanhar, o Lauter Nogueira vai comentar com a gente aqui, continuar acompanhando a São Silvestre. Primeiro passo, o Edgar Alencar, que é o nosso repórter aqui na São Silvestre, vai mostrar para você o percurso da prova. Os 15 quilômetros, desde 90, a São Silvestre passou a ter 15 quilômetros e, assim, ela faz parte do calendário internacional de provas de rua. Conta aí o circuito, Edgar. A corrida de rua mais tradicional de São Paulo larga na mais paulista das avenidas. Bem ali, pertinho do cruzamento com a Rua Augusta, a 860 metros do nível do mar. Dali até o quilômetro 5, o percurso tem muitas descidas, inclusive a mais longa da prova, chegando a 760 metros de altitude, sem a menos que na largada. E nesse trecho, que chega a ter 11% de inclinação, alguns corredores acabam exagerando no ritmo. Dos 5 aos 10 quilômetros, a parte mais comportada da prova, sem muitas subidas nem descidas, apenas algumas rampas e viadutos. E por isso, talvez este seja o melhor momento para curtir a corrida e todo o charme de São Paulo percorrendo a região do centro da capital paulista. Nos últimos 5 quilômetros, o bicho pega. É onde a prova apresenta seus grandes desafios. Com subidas que, em alguns momentos, passam dos 25% de inclinação, os atletas chegam a Brigadeiro, precisando subir em 2 quilômetros, 80 metros de altitude, para enfim cruzar a linha de chegada na Avenida Paulista. Para quem é e para quem não é de São Paulo, é um bom turismo pela cidade. Vamos passar pelo estádio do Pacaembu, Avenida Paulista, largada e chegada. Pacaembu, o estádio do Pacaembu, pelo centro velho de São Paulo. Vamos passar pelo cruzamento famoso da Avenida Ipiranga com a São João. Passar por prédios históricos no centro da cidade de São Paulo até esta subida dura de quase 2 quilômetros da Brigadeiro Luiz Antônio, que traz de volta aqui para a Avenida Paulista. E esse ano, nós temos boas novidades para você na São Silvestre. Você vai poder participar com um vídeo que você quiser, você pode mandar para a gente na hashtag São Silvestre na Globo. Vídeo mesmo, você vai aparecer na tela da Globo. Olha, mamãe, olha eu na Globo, sabe aquela coisa? Você vai poder participar aqui com a gente. Nós vamos ter um fisiologista, especialista participando conosco e mostrando para você trechos da prova. E também teremos um produtor do esporte que vai correr a São Silvestre e vai contar para a gente como é que ele está vivendo cada trecho da São Silvestre. Vai ser bem interessante para você acompanhar. Daqui a 5 minutos, mais ou menos, tem a largada da prova masculina. E agora há pouco, às 7h40, as mulheres largaram. Vamos mostrar mais uma vez para você a largada da prova feminina. Hoje, Brigitte Koskey é o nome da vez, é o nome do dia. Essa moça de 25 anos, queniana, conseguiu, nesse ano, em Chicago, nos Estados Unidos, bater o recorde mundial da maratona. Ela fez um tempo de 2 horas, 14 minutos e 4 segundos. É a melhor marca da maratona. E ela não veio aqui para passear. Logo no começo da prova, ela já mostrou a que veio e está liderando desde o começo da prova. Nós estamos com 20 minutos, 21 minutos de prova e nós temos uma liderança total e absoluta. Aquele foi o momento da largada que a gente recuperou e agora a gente já vai ao vivo mostrar como essa número 150, a Koskey, a Brigitte Koskey segue dominando. E ela só faz aumentar a diferença dela para os outros. Porque assim, normalmente a gente tem assim, o primeiro pelotão, o segundo pelotão, até agora, com 22 minutos de prova, é uma corrida de uma atleta só, Alter. Desde a largada que ela deu aquele tiro que assustou todas as atletas, é isso. Ela comanda a prova à distância, porque a distância só aumenta, inclusive. Questionava-se se ela tirou férias depois do recorde mundial, não. Continuou treinando, está mostrando aí isso. É. E eu cheguei a contar agora há pouco a história, é que essa história que os quenianos trazem e que muita gente acha que é conversa piada, que é folclore, e na vida dela tem essa história mesmo. Morava a 10 quilômetros da escola e de vez em quando saia no pique, na velocidade, na corrida para não chegar atrasada na escola. Aí foi despertando o gosto pela corrida, via atletas treinando lá no Quênia nesse percurso e resolveu ser atleta, enfrentou algumas dificuldades, é mãe de gêmeos, mulher de um atleta e hoje está aí brilhando com 25 anos de idade. Já, já, faltam dois minutos e meio mais ou menos para a largada da prova masculina. A elite e a grande galera que faz a festa, o Edgar Elencar está junto da elite ou está nos braços do povo? Bom dia, Cleber, bom dia a todos. Agora aqui, mais próximos dos atletas da elite, aliás, da elite dentro do pelotão de elite. Daqui a pouquinho a prova masculina, a gente está vendo aqui um pouco mais para frente, os atletas label, os mais bem ranqueados, inclusive com atletas brasileiros aqui, o Ederson Pereira Villela, estou vendo ali também o Wellington Bezerra, o Daniel Chaves da Silva, junto, claro, com esse pelotão africano fortíssimo, um pouco mais atrás os demais atletas do pelotão de elite, um pouco mais atrás ali, vai começar mais devagar, mas ele fica um pouquinho aqui, o pessoal aqui no clima, conversei com alguns atletas que disseram que o fato de largar-se um pouco mais cedo é boa, é boa, porque aí o pessoal foge do sol e essa é a expectativa daquele clima para largar da masculina. Cleber. Beleza, Edgar, aliás, esse negócio do horário é bom a gente deixar claro. Até o ano passado, a prova masculina começava 8h40 da manhã e a prova masculina 9h, que a gente tinha horário de verão, com o horário de verão suspenso, não tem horário de verão esse ano, então a promoção da prova, a organização da prova puxou para as 8h, para que eles tenham o mesmo ambiente, o mesmo sol, a mesma temperatura de todos os anos. Ah, eu falei do nosso produtor, o Gustavo Ferra, é produtor aqui da equipe de esportes da Globo e ele é um corredor, é um corredor, não sei se bom ou mau corredor, mas vai participar da prova e vai contar alguns detalhes para a gente. Como um atleta que participa da São Silvestre nesse meio aí sente uns instantes antes da largada. Conta aí, Gustavo. Bom dia, Cleber, bom dia para todo mundo da nossa transmissão. Eu estou aqui, pertinho do provol, pertinho do pelotão principal. Nesse momento, aqui tem que ter um pouquinho de cuidado porque são mais de 30 mil pessoas. Então, na largada, você vai andar por muitos metros. A distância é razoável para correr. Então, tem que tomar cuidado para o meu maior coleguinha do lado. Beleza, Gustavo. Com as dificuldades que um repórter enfrenta e um repórter atleta também. Mas é isso, no começo vai ser muito isso. Aliás, quem gosta de correr, quem corre, faz tempo, compete consigo mesmo, sabe que a São Silvestre não é para você diminuir o tempo, fazer a maior... Minha melhor marca foi na São Silvestre. Não é, porque a largada não permite correria, como você vai acompanhar mais uma vez. Vai começar a prova masculina da corrida internacional de São Silvestre de 2019. Pronto! Largada dada! Entre os brasileiros, Daniel Chaves, Wellington Bezerra, Weberson Villela, o Solonet e Rocha, o Solonet e Rocha, são atletas importantes. Temos nomes importantes também entre os estrangeiros, como um colombiano chamado Ivan Gonzalez para ficar de olho. Kenianos, campeões da São Silvestre, como o da Wichad Masu, que é bicampeão. Aliás, são dois bicampeões. O Edwin Rotich, também bicampeão da prova, está aí, nesse pelotão de elite. E entre eles, entre os participantes, essa festa que faz, a cada ano, o Brasil ficar com mais vontade de correr. O que é bacana é isso, que despertem algumas pessoas a vontade de começar a se mexer, a se movimentar, a competir, a fazer esporte por diversão, por saúde. E as duas pistas da Avenida Paulista estão aí absolutamente tomadas. 34 mil atletas, o número que a gente chegou aqui junto com a organização da prova, participando da São Silvestre. Representantes do mundo inteiro, do Brasil inteiro, o mundo inteiro assim, por exemplo, temos África do Sul, Canadá, Espanha, Singapura, gente de Singapura participando da prova, dos Estados Unidos, e claro, 99% dos participantes são brasileiros. dos 26 estados do Distrito Federal, unindo mesmo o Brasil neste último dia do ano, participando em ritmo de esporte da São Silvestre. Pouquinho desse som, porque isso é som. Sabe quando você está fazendo um jogo e fala assim, ó, sobe o som da torcida, sobe o som dos atletas aí. Eles começam no ritmo da festa, aparecendo na TV, dando tchauzinho, fazendo o que tem que fazer mesmo. E depois começa uma corrida a mais, essa aí ainda é um portal de largada, portal de largada. Esses aí estão até conseguindo correr um pouquinho, um pouquinho, bem um pouquinho. Piauí, Rio de Janeiro, Paraná, Estados representados. Ó, tô aqui vendo a lista de Estados. Roraima, Acre, Amapá, Piauí, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Estados representados aqui, Nação Silvestre 2019. Quem consegue imprimir um ritmo mais legal, Chega logo ao final da Avenida Paulista. Mas, E esse afunilar aí, Não tá fácil, É pior que seis da tarde, De carro. Mas é bonito, A Avenida inteira tomada. Avenida inteira tomada. E de vez em quando é legal você ver, É... Pegar o nome, São 45 países do mundo representados na São Silvestre. 45 países. Dos 34 mil inscritos, 23 mil são de São Paulo, Claro, É o estado que tem a participação, São 68% dos participantes de São Paulo. E as regiões todas do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Região Sul, Estão todas representadas, Aqui na São Silvestre. São Silvestre começou em 1925, E tinha participação só de brasileiro. Há até, Uma história de atleta estrangeiro, Que ganhou a São Silvestre naquele período. É porque ela começou só com brasileiros natos, Depois permitiu a participação de estrangeiros, Que vivessem no Brasil. E aí nós tivemos até atletas estrangeiros ganhando a prova, Ganhando a prova por, sim, Atleta italiano que morava no Brasil, E conseguiu vencer a corrida, por exemplo. Mas só em 1945, Que nós tivemos a participação internacional. Porque terminou a segunda guerra, E aí começou com países sul-americanos, E mais tarde, O mundo inteiro passou a participar da São Silvestre. Que tem prestígio no mundo do atletismo, né, Lauter? Tem, e que voltou a crescer muito nos últimos anos. Esse ano mostrou isso, Um pelotão de elite tão forte, tão grande, Tanto no masculino como no feminino. Mas, Kleber, Eu acho que corre-se a São Silvestre Para contar para os netos. Não é para o recorde pessoal, Os amadores correm para poderem contar para os netos, Relembrar momentos sensacionais. O italiano Heitor Blasi Foi o estrangeiro que morava em São Paulo, Que ganhou as provas de 1927 e 1929, Antes ainda dela ser uma prova internacional de fato. E a São Silvestre já começa, então, A destacar os seus primeiros, Os seus primeiros destaques. Nós temos aí, por exemplo, Jacob Plimo. Jacob Plimo é um queniano, Esse número 3, Que está aí à frente, Ao lado dele, O número 1 da prova É o Titus Ekero. Esse é um daqueles para ficar de olho, hein? São os dois quenianos que vão aí dominando a prova. Falei também, agora há pouco, Que nós vamos ter a participação de um fisiologista, Que vai analisar, assim, ó, O Diego Leite de Barros. Diego Leite de Barros é da família, Do professor Turíbio Leite de Barros, Que foi, por muito tempo, Fisiologista do São Paulo. Trouxe a fisiologia, assim, Para o dia a dia do esporte brasileiro. E o Diego vai contar para a gente, por exemplo, Eles acabaram de pegar uma descida para valer, Que é a descida da Major Natanael. E aí, Diego, como é que isso se reflete? No desempenho do atleta, No corpo do atleta. Na primeira parte, De cinco quilômetros, Dá para caracterizar, principalmente, Por uma descida mais íngreme, No começo da prova. O desgaste, ele existe, Principalmente, por causa da inclinação. Ou seja, mesmo sendo descida, Pode ser que você sinta a musculatura, Se colocar um ritmo muito forte, Na descida. Nesse momento, vale a pena controlar um pouco o ritmo. Pode ser que, Se você passar do seu ponto, Do seu costume de treinamento, Você vai ter dificuldades no final da prova. Então, não esqueça da hidratação, Mesmo no começo da prova. E se prepare que, Ainda existem mais dez quilômetros, Aí, na segunda, E na terceira parte da corrida. Quando o Diego fala isso, O Lauter na tua, O Diego é um fisiologista, O Lauter, Além de comentarista aqui, Dos canais Globo, É um técnico de atletismo. É tanto de atletas, Para valer mesmo, Atleta de competição, Como de atletas, Caras que querem participar, Competir, assim, Deve ter algum treinado pelo Lauter, Que está aí participando da São Silvestre. Isso que ele fala, Vale também para o pessoal de elite? Não. É para o amador, Para o amador que treina, Aquele aventureiro também. Mas para o atleta de elite, Não. O atleta de elite está acostumadíssimo, Pela eficiência do gesto deles de corrida, E por estarem acostumados, Em treinamentos fortíssimos, Dentro da pista, A velocidade muito mais forte, Do que essa que eles pegaram na descida, Para eles é uma facilidade. Não há tanto desgaste. A mecânica deles de correr, É diferente dessa aí. Esse pessoal, Por exemplo, Está vendo lá em cima? É uma descida bacana. É uma descida boa mesmo. Então, Para eles, Faz parte do jogo. Para esses aí, É que precisa tomar muito cuidado, Com o modo como você corre, Com a passada que você dá, Com o impacto que você causa, Nas suas articulações e nos músculos. Você matou, A 756 metros, E continuou descendo. Você matou a charada. O tempo de pisada do pé, Com o chão, É que conta tudo. Para os atletas de elite, É muito, muito mais veloz. É um toque sutil, Que quase a gente não percebe. Para o atleta amador, É normalmente aquele mataboramento. Essa exposição do pé ao chão, É que gera desgaste, Fradiga, E outros problemas. É, São detalhes técnicos. Passando por um posto de água, 720 mil copinhos d'água, Serão distribuídos, Durante a São Silvestre. Que legal, Serão reciclados, Depois da prova. É a São Silvestre, No verão espetacular. O estádio municipal do Pacaembu, Um dos cartões postais da São Silvestre, Da cidade de São Paulo, Onde grandes jogos foram, E serão disputados. E é nessa lateral aqui do Pacaembu, Que eles, Depois da descida da Majorna Tanael, Majorna Tanael, Começa lá em cima. Ali na frente tem, Vários complexos de medicina, Faculdade de medicina de São Paulo, Aqui um pouco mais à direita, O hospital Emílio Ribas, Aqui central, O INCOR, O hospital das clínicas, Está atrás dessa rua. Ali em cima é a doutora Arnaldo. E aqui, A descida da Majorna Tanael, Da Majorna Tanael, Eles fazem essa curva aqui, E pegam o estádio do Pacaembu, Está bem à tua esquerda aqui. Daqui a pouco aparece, Aqui o estádio municipal do Pacaembu, E essa, Descida, É uma descida, Exatamente na lateral, Do estádio do Pacaembu, Até chegar lá, Na praça Charles Miller, Onde ficam, Os portões, Principais, Do Pacaembu. É a São Silvestre, No verão espetacular. Corrida Internacional de São Silvestre, Oferecimento, Exona Clinical, Piracanjuba, Hotéis.com, E Bradesco. O número 1 é o Titus, Ekiro, Está na primeira posição, Aí ao lado dele, O número 71, Que aparece, É Kibuot Kandye, Também do Quênia. Os uniformes dos quenianos, Mostram muito, Dos times, Em que eles, Correm, Porque, Está vendo, Tem todos os atletas, Três atletas lá, Com o mesmo uniforme. Claro que há equipes, E como, Em qualquer país, Existe, A equipe, Assim, Equipe assada, Equipe A, Equipe B, Muitos deles, Vêm para o Brasil, Ficam algum tempo, Treinando aqui no Brasil, Vão para Campos do Jordão, E treinam para participar da São Silvestre, Aí nós temos, Três atletas, De uma mesma equipe, E o Kibuot Kandye, Que é de outro. Enquanto isso, Passeando pelo centro da cidade, Acho que ele está ali, Perto do Teatro Municipal de São Paulo, Passando pelo teatro, A grande líder, E virtual, Vencedora da prova feminina, Eu sei que é cedo, No esporte você não arrisca nada, Mas, A Brigitte, Cosgay, Continua com o domínio absoluto e completo da prova, Ela já está passando da metade do percurso, Já já ela encara a subida da Brigadeira. E Kleber, Mesmo que sozinha ali, Sofrendo um pouco de solidão, Ela vem para o recorde mundial, É o recorde da prova. Vem para o recorde, né? Eu perdi o número do Máscara ali, Não sei se era 18, Se for, Ele não é cadastrado, Ele é um Máscara, Ele é um Máscara, Como é que chama? Máscara falso, Fake, Fake, Por isso que ele está mascarado, Inclusive. A corrida começou com 23 graus de temperatura, O dia amanheceu, 5 horas da manhã, Já estava clareando em São Paulo, Já estava amanhecendo em São Paulo, Não há previsão de chuva, Mais de 70% de umidade relativa do ar, Um dia quente, Verão, 31 de dezembro, E a prova começando às 8 horas, Sem horário de verão, Foi antecipada em uma hora, A largada da São Silvestre, Esse ano nós também temos, Falei em fake news, Já me remeteu a comentários, Redes sociais, Participação do público, O Gustavo Ferro, O nosso produtor que está participando da prova, Agora há pouco fez uma entrada, Bem no estilo, Que você pode participar, Gravou um vídeo e mandou para a hashtag, São Silvestre na Globo, Como fez esse nosso telespectador. Ah, esses não são telespectadores, São atletas, Eles estão mandando recados, Para os telespectadores, Falei agora há pouco com você, Mãe, Tona Globo, Titus Equírio, Equírio, É o número 1, Que está dividindo a liderança ali, Nós temos atletas que estão dividindo a liderança, Também Jacó Kiplimo, O número 3, Que está aí já há algum tempo, O Kibioti Kandier, São todos quenianos, São 4 quenianos de uma mesma equipe, Esse papo de um queniano, Está no meio de 4 atletas de outra equipe, O atleta número 3 é o Gandense, Tem 19 anos, É um atleta, É um favorito, Tem 19 anos, É um favorito, Jacó Kiplimo, É só da mesma equipe, Campeão mundial de cross-country, Um atleta muito veloz na pista também, Tem 26,58 nos 10 mil metros, Os que estão aí, São verdadeiros postulantes à vitória, E uma passagem nos 5 quilômetros, Com 13 minutos e 30, Não se via há muito tempo também, Pois é, Olha, São 4 atletas aqui mais à frente, Tem um quinto que vem chegando ali, Um sexto mais no fundo, E depois, Outros participantes vão chegando, Esse aí é o grupo que nesse momento se lança, Como um grupo de candidatos a vencer a São Silvestre de 2019, O Gustavo Ferro é produtor da equipe de esportes da Globo, Se inscreveu e está participando da São Silvestre, E como um bom jornalista, Ele participa, Registra e conta, Chegando na praça de Cartes Millen, Um pouquinho, Dois quilômetros de prova, Mais ou menos, Tem que lembrar que ainda faltou um trece, Então é bom não se empolgar na descida, Porque além da parte do centro da cidade de São Paulo, Depois vai ficar faltando a famosa subida da Brigadeira Luiz Antônio, Dois quilômetros de ladeira acima, Cabe? É, Dois quilômetros de ladeira acima, São menos de mil metros ladeira abaixo, Nesse trecho aí que ele está, Chegando na Pacaembu, Dois quilômetros só, Eles já estão bem mais à frente, Passando já por um segundo posto de água, Mas, Dois quilômetros, Para quem está participando da prova, Para quem está curtindo a prova, É muito começo ainda, Por isso que foi a dica do Diego Leite de Barros, O Lauter Nogueira já falou sobre isso, Não pode, Não pode, Não pode tomar, Se, Se empolgar demais, De dois a quatro copos d'água por hora, É o recomendável, Durante a prova, 730 mil copos d'água, Onde já foram, Vão ser distribuídos, E eles serão reciclados, Esses copinhos de plato, São sete postos de hidratação na prova, É, E isso é uma coisa marcada, Né, Às vezes a gente vê o cara jogando água na cabeça, Na nuca, Né, Às vezes joga no pulso, É beber água, É refrescar interna e externamente o corpo, A refrigeração, A tentativa de baixar a temperatura interna do corpo, É que é fundamental, A hidratação é basicamente isso, A conta é mais ou menos, Um copinho desse de água mineral, De 200 mililitros, A cada 20, 25 minutos, Eles passam pelo sexto quilômetro da prova, Então já venceram mais de um terço da prova, Quase todo ano a gente conversa sobre isso, Lótreo, Eu acho legal sempre lembrar para o público, Eu tenho às vezes muita dificuldade em fazer uma relação, Da umidade relativa do ar, Com o efeito que ela causa no atleta, Às vezes quando você fala, Umidade relativa do ar, 76%, Pô, Quer dizer que vai chover? Não, Não quer dizer que vai chover, Nós começamos a prova com mais de 76%, Quando ela, A Brigitte Cosguei largou, Dominou a prova, E dominando ela continua, É só esperar ver o tempo que ela vai fazer, Para ganhar a ação silvestre, Ela está com 42 minutos de prova, Está chegando já para subir a brigadeira Luiz Antônio, Já começa a subida da brigadeira, Aí é que vai ver o ritmo dela mesmo, Mas a umidade relativa do ar, Ela não é obrigatoriamente, Ela não é motivo para pensar, Vai chover ou não, Mas ela tem um efeito no corpo, Por isso que a cidade é muito úmida, A gente soa muito, E eu sempre te pergunto, É um efeito devastador, A umidade relativa do ar é a saturação de água, A quantidade de água que está impregnando o ar que eles respiram, Com isso é como se o atleta colocasse, Num dia de calor, Fazendo um esforço desse, Prolongado, Que estivesse fazendo isso com um agasalho de nylon, Não existe troca, A temperatura interna do corpo sobe de forma perigosa, Por isso é importante saber qual é a umidade relativa do ar, No momento que você está treinando, Por exemplo, 27 graus, Uma umidade de 80%, A sensação térmica para o organismo, É de 37, 38 graus, A umidade então, É a água que se evapora, E fica ali naquele ambiente, E tem esse efeito, Como você diz, Devastador, Para a temperatura do organismo, Exatamente, Ó, Brigadeira Luiz Antônio, Ela já passou de 13 quilômetros, Então faltam só dois, Vou repetir aqui, Para quem não ouviu, O recorde da prova feminina, O recorde da prova feminina, É um recorde de 48 minutos, E 48 segundos, Ela já subiu um pouquinho o tempo, Quando ela estava no começo da prova, Havia uma previsão de 44,40, Nesse instante, Ela já está com 43 minutos, Quase 44 de prova, Agora a previsão é de 48,10, Se ela fizer 48,10, 48,11, Ela bate o recorde da São Silvestre, O recorde é 48 minutos, E 48 segundos, Que é um tempo espetacular, Para a competição feminina, Obtida em 2011, Pela Prisca Gepto, Keniana, Como é Keniana a Brigitte, Numa corrida que teve, O seu final, No Ibirapuera, E não na Avenida Paulista, Portanto, Ela não teve essa subida da Brigadeiro, Não subiu a Brigadeiro, A Prisca Gepto em 2011, E baixou o tempo, Para 48,48, Aqui, Hoje, Nós temos uma atleta, Que é, A recordista mundial de maratona, Que marcou, Nesse ano de 2019, 2 horas, 14 minutos, E 4 segundos, Na maratona de Chicago, Uma das mais importantes do mundo, Que vai disputar, Está pleiteando, Uma vaga na equipe keniana, Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Em 2020, Que a gente vai acompanhar juntos, Aqui na Globo, E ela vem, Num ritmo, Alucinante, Que diminuiu, Um pouquinho, É bem verdade, Mas, Levando em conta, Que tem, A subida da Brigadeiro, Que não teve, A Gepto em 2011, E o modo, Como ela dominou a prova, E está vendo, Este vazio, Não é que ela foi a única inscrita, É que ninguém, Da elite, Conseguiu, Sequer, Acompanhar, A Brigadeiro, Essa subida da Brigadeiro, Tem 1,800, Quase 2 quilômetros, Você viu, Que lá embaixo, Não aparece, Ninguém, Então, Ela vai ganhar a prova, Obviamente, E com grande chance, De bater o recorde, Corrida espetacular, De bris de cosquei, Lauta Mogueira, E aí, Kleber, As atletas, Suas adversárias, São atletas de altíssimo nível, Temos campeãs, Campeãs mundiais, Recordistas, Em algumas competições internacionais, Atletas muito bem ranqueados no mundo, É um grupo de mais ou menos 12 atletas, Que poderia até vencer a São Silvestre, Se ela não estivesse presente, E ela se ocupou, Nos primeiros 10 quilômetros, Em destruir suas adversárias, E agora passeia, Subindo o rumo à chegada, Eu já vim, Eu já vim, Eu já vim, Eu já vim, No começo da nossa transmissão, A gente falou do desempenho brasileiro, Que desde 2006, Uma brasileira não ganha a prova, A última vitória brasileira, Foi exatamente em 2006, Com a Lucélia Pérez, E o Lauter falou, Que se a gente conseguir ficar, Entre os 10 primeiros, É bom, A Marcela, Marcela Cristina, A última informação, Tá na quinta colocação, Quinta colocação, Então, Já seria um grande resultado, Para os atletas brasileiros, No ano passado, Os nossos melhores, Atletas foram, O Giovanni dos Santos, No masculino, E a Jennifer Nascimento, No feminino, Ambos terminaram, E o oitavo lugar, O oitavo lugar, Para o Giovanni, O oitavo lugar, Para a Jennifer, Nesse ano, Nós temos a Marcela, Na quinta colocação, Olha, 47 minutos, Ela tem de tempo, Ela tem, Pouco mais de 500 metros, Será que ela vai bater o recorde? Será que ela vai fazer, Em menos de 48 minutos, E 48 segundos? Ela está terminando, A Brigadeira Luiz Antônio, Para pegar a Avenida Paulista, Brigadeira aqui, A sua direita, Está vendo ali, O carro, A moto, É onde ela vem, Está subindo a Brigadeira, Com 48,50, Agora a previsão do recorde, 48,50, Não é recorde da prova, Ela tem que fazer, Em menos de 48,48, Com 48,51, Ela está 3 segundos, Acima, Do tempo, Da priscar, E eu faço questão, De repetir, É um tempo, De uma prova diferente, Com final, No Ibirapuera, Sem essa subida, É claro, Que a Brigadeira Luiz Antônio, Que não é muito íngreme, Mas ela é longa, E ela é no final da prova, Tem um efeito, Para a atleta, Ela chega, Eu, Eu ia dizer, Que ela está esforçando, Um sorriso, Mas você nunca sabe, Se é sorriso, Ou jeito de correr, O fato é que ela está na Avenida Paulista, A garotinha que corria, Para ir para a escola, Que precisou parar, Com o atletismo, Porque a mãe não conseguia, Sustentar, Escola, Corrida, Que depois, Casou, Teve gêmeos, Voltou a treinar, Que é a recordista mundial, Da maratona, E que vem para uma vitória, A afasaladora, Na São Silvestre 2019, Brigitte, Conseguei, É recorde ou não é recorde? 48,48, É o tempo do recorde, Ela vai para os metros finais, Da Avenida Paulista, Tenta dar uma acelerada, Para o atleta, Bateu um recorde, É uma vitória extra, O prêmio está garantido, O alto do pódio está garantido, Agora é tentar passar, Em 48, E 48, Ela vem, Vai passar, E se não passar, Vai ser por pouco, Vence, 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 Aparentemente, Ela não conseguiu, Por, Seis segundos, Bater o recorde, Da São Silvestre, Mas foi uma vitória, Maiúscula, Independentemente do recorde, E aí vão chegando, As outras, Competidoras, Competidoras, Fazendo os três primeiros, Colocados da prova, Que vitória, Que vitória, Lauter, Da Brigitte Kosgay, E você me lembrou bem, Que a vitória, O recorde, Da Presque Adjeto, Foi um percurso diferente, Inclusive, O Tereck, O Bekele, Também quase bateu o recorde, Foi o segundo marco, De todos os tempos, Um percurso muito mais rápido, Do que o atual, Gostado que os atletas chegam, Exaustos, Não é mole não, Não é fácil, É, Foi, Primeira colocada, A Brigitte Kosgay, Aí chegando, Delvin Meringó, Ou seja, A Cristina acabou perdendo, A Marcela perdendo, A quinta posição, Estamos esperando chegar, A primeira brasileira, E tem uma atleta, Que está, Sendo atendida, Com alguma atenção, Pelo corpo médico, Mais uma vez, A chegada, Espetacular, De Brigitte Kosgay, Brigitte Kosgay, Do Quênia, Vence a São Silvestre, Não teve, Record, Mas teve, Uma vitória, Sensacional, Da queniana, Recordista mundial, Da maratona, Que veio pra, Pra vencer, E não deu, Não deu chance, Ó, O cugandense, Tá se metendo, Tá se metendo, No meio dos, Quenianos, Aquele grupo, Com o mesmo uniforme, Que eram, Três quenianos, E o ugandense, Kiplimo, Já ficou, Reduzida, A uma dupla, A uma dupla, Que tem, O Jacob, Kiplimo, E do lado dele, Com o número, 71, Nós temos aí, Um queniano, O Kiwiwot, Candier, O Cleber, São dois atletas, Com perfil parecido, Perfis bem parecidos, É, O Kiplimo, É mais veloz, Campeão mundial, De cross country, Foi medalhista, Sub-20, No mundial, Nos 10 mil metros, Durante dois anos, Ele foi sub-20, E venceu, E quase venceu, Com 16 para 17 anos, Ele é muito precoce, Mas o Kiwiwot, Numa chegada, Ele é forte, Ele fez um tempo, Fortíssimo, Nos 10 quilômetros, No Marrocos, Na prova de rua, 27-43, Vencendo vários, Dos melhores atletas, Do mundo, Há três meses atrás, Jacob Kiplimo, De Uganda, Kiwiwot, Candier, Do Quênia, São os dois atletas, Que vão nesse momento, Dominando, Ação Silvestre, Que você está acompanhando, Aqui na Globo, E mais uma vez, Vem o Diego Leite, De Bagos, O especialista, Convidado, Da TV Globo, Para esta, Transmissão, Fisiologista, Falando em mais um, Trecho da prova, Esse é mais um trecho assim, Onde não tem muita variação, De subidas e descidas, Fala Diego, Na segunda parte, Existe uma menor variação, De subidas e descidas, É um percurso, Um pouco mais plano, Só que a temperatura, Começa a ficar um pouco, Mais alta, Nessa hora do dia, A tensão com a hidratação, É maior, Reposição de nutrientes, É mais importante, Nesse momento, Então, Muita atenção, Nesse momento, Para continuar correndo bem, Dentro do que você planejou, É, A temperatura agora, Que eu vejo aqui, É 25 graus, Na cidade de São Paulo, Temperatura média, De 25 graus, Na cidade de São Paulo, Subiu a temperatura, 25 graus, Às 8h34 da manhã, 24, 23 graus, É temperatura, ABS, Né? É, Então, Para eles aí, Eles estão num ritmo bom, Às vezes, Você pode considerar que, Para o atleta de elite, Esse trecho, É um trecho de mais, Sossego, Ele está agora, Depois de imprimir o ritmo, Os dois se destacam, Eles vão se preparando, Para a reta final da prova, E para você, Que está pensando em participar, Isso que ele está falando, Vale muito para quem, Não está correndo, Naturalmente, Você que está pensando, Em participar, Você pode, Tirar essas dicas, Para fazer, O seu treinamento, Até, 2020, Dia 31 de dezembro, É ação silvestre, No verão espetacular, É, Tá ficando saliente, O Kip Lima, É, É um garoto, Né, Tá brincando, E, Ele brinca de coisa séria, O atleta realmente, Tá sendo trabalhado, O Ganda, Se tornou um dos grandes centros, É, De produção, De maratonistas, E atletas fortes, Podemos dizer hoje, Que há uma, Uma divisão lá, Porque por muito tempo, O Kênia mandou, Aí tem Kênia, Tem, Etiópia, Tanzânia, Etiópia, Que tem vencido as provas aqui, É, E o Ganda, Tá entrando nesse time, Entrou definitivamente, A partir da vitória, De um, Outro Kip Lima, Não da família, Mas outro Kip Lino, E um atleta de Uganda, Na maratona de Londres, Jogos Olímpicos de Londres, A partir daí, O Ganda começou, A vencer, Mundial de Cross Count, Mundial de Meia Maratona, Bater recorde, Nas provas de 10 quilômetros, Em rua, E também, Medalhas, Em mundiais, Nos 10 mil metros, Então, A ordem de grandeza, Seria estatisticamente, Kênia, Etiópia e Uganda, Tanzânia, Vindo num quarto lugar, Um pouco deslocado ainda, Na hashtag, São Silvestre na Globo, Você pode participar, Da transmissão, Mandando o seu vídeo, Como fez, Mais um amigo, Aqui na tela da Globo, Ele veio com, Aquilo é o The Flash, É isso? Você que é um especialista, Em super heróis? Eu acho que é o The Flash, Vou dar uma ligada pro meu filho agora, Pra tirar dúvida, Que é o consultor, Ok, Nada mais óbvio, Do que o The Flash, Na São Silvestre. Globosport.com Barra Verão Espetacular, Você sabe que, No Globosport.com Barra Verão Espetacular, Todo ano, Você tem, O acompanhamento da São Silvestre, Com outros detalhes, Com novos detalhes, Com novos ângulos, Tudo pra você curtir a prova, E também vai ficar sabendo, De todas as atrações, Do Verão Espetacular, Que são atrações, Que nós teremos, Por exemplo, No dia 12 de janeiro, Tem uma escalada de velocidade, A gente continua em ritmo de velocidade, Só que aí, Na base da escalada, É o verão espetacular, E dessa programação, Faz parte a São Silvestre. Hoje, A novela Amor de Mãe, Tá imperdível. A vitória vai ter a prova, De que Sandro, É mesmo o filho, Que ela abandonou no passado. Hoje, Depois do Jornal Nacional, Na sua novela das nove. Cleber, Por falar em escalada, Os dois começaram, Os dois líderes começaram a escalada, Rumo, A linha de chegada. Começaram, Começaram a... Foi o primeiro estrangeiro, A ganhar a São Silvestre, A maioria são, São entre 40 e 44 anos, Aumentou um pouco a média de idade, O ano passado, Tava entre 30 e 34, E mais de 4 mil, São acima de 60 anos, Isso que é muito legal, Esse estímulo, E cada vez mais, As pessoas estão se tocando, Que é preciso, O exercício diário, O cuidado com a saúde. Nós tivemos, A primeira vitória, Na São Silvestre, Em 25, Foi do Alfredo Gomes, Uma prova com 48 atletas, De 8 quilômetros, De 800 metros, De percurso. E aí, Nós tivemos só os brasileiros, Falei do Heitor Blas, Um italiano, Que ganhou 27, 29, Mas ele era um italiano, Que morava no Brasil, Aí, 45, Começa a participação, Dos sul-americanos, Depois de todos os países, O Sebastião Monteiro, Brasileiro, Sebastião Monteiro, Ganhou as provas, De 45 e 46, Que já eram provas internacionais, E o primeiro estrangeiro, Que venceu a São Silvestre, Quando eles chegam, A 33 e meio, De prova, O primeiro estrangeiro, A vencer, A São Silvestre, Já na fase internacional, Foi o Oscar Moreira, Do Uruguai, Em 1947, E entre as grandes estrelas, Que participaram, Em 53, Teve, Emílza Topec, Um tcheco, Que ganhou só, Quatro ouros, E uma prata, Em Olimpíadas, A grande Olimpíada, Dele foi a de Helsinki, Em 52, Mas ele participou, Também, Dos jogos, De 48, Em Londres, E ganhou, Cinco mil, Dez mil, Maratona, Na mesma Olimpíada, Na mesma Olimpíada, Medalha de ouro, Na mesma Olimpíada, E o Emílza Topec, A locomotiva humana, Participou da São Silvestre, Em 1953, Histórias da prova, Que estão sendo escritas, Agora, Nesta página, De 2019, Já foi escrita, Brilhantemente, Pela Keniana, Que venceu a prova feminina, A Brigitte Kosgay, Ela não bateu o recorde, Por 5, 6 segundos, Mas ela fez uma prova sensacional, Assim, Esse ano, Quem participou do grupo de elite feminino, Da São Silvestre, Não vai poder dizer, Mamãe, Eu tô na Globo, Porque ninguém apareceu, Ninguém, Ninguém apareceu, Não teve como, Só deu, A Brigitte Kosgay, E no masculino, A essa altura, Com 35 minutos, De prova, Nós temos, Uma disputa, Aí, Mano a mano, Não sei, Se vai rolar, Mais alguém não, Pra disputar esse título, hein, Kibuot Kandye, Do Quênia, O número 71, De camiseta branca, E Jacob Kiplimo, De Uganda, O número 3, E há um espaço, Considerável, Entre os dois, E quem vem atrás, Hein, Lauter? É muito grande, Não dá pra, Ver, Determinar, Quem é o terceiro, Ele tá, Muito longe, É um duelo sensacional, Esses dois atletas, Daqui a pouquinho, Eles entram naquela fase mais dura, Da parte da chegada, E os dois, São muito bem preparados, Para isso, Mas o Kiplimo, Tem uma certa vantagem, Na parte de subida, Ele é o campeão mundial, De cross-count, Tá preparado, Pra tudo, Inclusive, Para as subidas, Estão no centro da cidade, Estão no centro da cidade, Passaram pelo teatro municipal, Pelo viaduto do Chá, Pela esquina da São João, Com a Ipiranga, Chegaram a 13 quilômetros, E 13 quilômetros, Significa, Que são algumas ruas, Ali pelo centro da cidade, Centro Velho de São Paulo, Líbero Badaró, Conselheiro Crispiniano, E daqui a pouco, Lá vem ela, Já começa, Brigadeiro Luiz Antônio, Brigadeiro Luiz Antônio, Com seus quase 2 quilômetros, Na corrida internacional de São Silvestre, Eu insisto, Que não é uma subida assim, Se você subir a pé, Brigadeiro, Um dia, Andando, Você vai falar assim, Essa subida aqui é uma molezinha, Ela não é uma super subida, Se você levar em conta, Que eles estão já, A 13.300 metros, Correndo, Que eles enfrentam o estresse, A concentração, A competição de uma prova, Que vale muito, Que eles começam a subir de novo, Em relação à Avenida Paulista, Para chegar lá, Nos 800 metros, Depois de sair da Paulista, Aqui à esquerda, E descer aqui, Aqui a Norma Gianotti, Que é o ponto mais baixo, Em termos de altimetria, Da prova, E eles começam a subir de novo, Aí, É aquela boa e velha, Quem tem garrafa vazia, Vende agora, E quem está vendendo garrafa, É o Jacob Kiplimo, Ou Kiplimo, O ugandense, Não me lembro, De um ugandense, Vencer a São Silvestre, Não, Não tenho, Será, Uma vitória inédita, Para o país, E construída, Nos campos, Pelo mundo, Ele é um grande, Corredor de cross country, É um corredor de pista, Fabuloso também, Mas, O cross country, Que está levando, O Kand, Desculpe, O Kiplimo, A abrir do Kand dessa forma, Ele é muito forte, Tem potência muscular, Para suportar, Às vezes, Chega a 22%, 24% de inclinação, A, Essa final de subida, Principalmente entre o 14%, 14% e 300%, E o nosso Diego Turíbio de Vargas, Fisiologista, Especialista também, Aqui na transmissão da São Silvestre, Na Globo, Conta agora, Como vai ser, Para quem está chegando, Para essa subida, Os caras que estão participando, Da São Silvestre, No terceiro trecho da prova, A inclinação, É o que mais faz diferença, Então, A exigência muscular, Passa a ser maior, A gente tende a ficar, Ofegante, Sentir o batimento cardíaco, Subir, E nesse momento, Vale a pena tomar cuidado, Com a sua condição física, De forma geral, Diminuir o ritmo, Se for necessário, Porém, Se o seu corpo, Apresentar sinais e sintomas, Mais severos, E for necessário parar, Pense na sua saúde, Em primeiro lugar, Beleza, Diego Turibio de Barros, Fisiologista, Participando aqui com a gente, Na São Silvestre, Na soma de títulos, Faltando mil e quatro, Mil trezentos e quarenta metros, O Brasil tem vinte e nove, Na fase nacional, E nessa fase internacional, Que são onze títulos, Com o Marilson Gomes, Sendo o grande vencedor, Com dez, Com três títulos, E o último, Em dois mil e dez, Foi a última vitória brasileira, O Quênia, Catorze, A Bélgica e a Colômbia, Seis, A Etiópia, Cinco títulos, São os países que mais, Vezes conquistaram, E aí nós temos destaques, Por exemplo, Como o Rolando Vera, Que é o único cara, Que ganhou, Quatro vezes seguida, A São Silvestre, Foram quatro vitórias assim, Uma atrás da outra, O único tetra, 86, 7, 8, 9, O grande campeão é o Poltergar, Com cinco, 95, 96, Mas em 97, O brasileiro Emerson, Ezerbem, Se meteu ali no meio do Reinaldo, Do reinado do Poltergar, Que voltou a vencer em 98, 99 e 2000, E é o recordista da prova, Com 43 e 12, Em 95, Então, Nós temos hoje, Um país novo, Entrando, Caso, De vitória do Kiplimo, Entrando nesse time, Nesse grupo de países, Campeões, Da São Silvestre, Depois da vitória do Marilson, Em 2010, Nós tivemos, Três vitórias de quenianos, Quatro vitórias de etíopes, E uma vitória, De um atleta do Bahrein, Ou seja, Quênia está perdendo para a Etiópia, Nesses anos pós, A vitória do Marilson, 4 a 3, E este ano, O ugandense, Que tem, Pouco mais de, 1.400 metros, Para ganhar a prova, Não, Pouco mais de, Não, Pouco mais de 500 metros, Para ganhar a prova, Porque com 14,500, Acho que o Candier, Ficou, Lauter, Eu acho que o recorde, Vai ser quebrado, No masculino, Vai quebrar o recorde, O Candier ficou, Com certeza, Agora, Se tivesse mais próximo, E deixando desconfortável, O Kiplimo, O recorde era certo, Olha lá a previsão, Sozinho, A previsão, Realmente é essa, Abaixa os 43, E vai quebrar, Bonito mesmo, Vale a pena guardar, O nome de Copa Kiplimo, Para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Ele será um dos grandes favoritos, Nos 10 mil metros, 42 e 51, 52 e a previsão, Daniel do Nascimento, Em 11º lugar, É o brasileiro, Mais bem colocado, Até agora na prova, Daqui a pouco, A gente vai mostrar, Tudo para você, Agora é hora de acompanhar, 19 anos de idade, 19 anos de idade, Fez 19 anos, Dia 14 de novembro, Ou seja, Faz um mês e meio, Ele é de Uganda, Ele tem bons resultados, Em corridas de rua, Em Manchester, Na Inglaterra, Na Polônia, 2016, Na Polônia, 2019, Agora ele ganhou, Essa corrida na Grã-Bretanha, Faltam 400 metros, Praticamente, Para que ele, Entre para a história, Da São Silvestre, Como o primeiro, Atleta de Uganda, A vencer, E um cara, Que quebra um recorde, Que dura, Desde 1995, Que foi batido, Esse recorde, Registrado, Esse recorde, Simplesmente, Por Poltergar, O maior vencedor, Da São Silvestre, Com 5 vitórias, E um atleta, Que depois da São Silvestre, Começou a brilhar, No mundo do atletismo, Em competições internacionais, Em maratonas, Em olimpíadas, Entra na Avenida Paulista, O jovem, Jacob Kiplimo, 19 anos de idade, Recebendo o incentivo do público, Com 42 e 13, 14, 15, Vá cronometrando ali, Se ele passar, Com menos de 43 e 12, Ele marca um novo recorde, Tenta acompanhar o Kibuot Kandier, Fazendo um esforço final, Mais difícil para o Kandier, Agora é a briga do Kiplimo, Contra o relógio, Contra o cronômetro, Contra o recorde de Poltergar, Para simplesmente bater o recorde, Do maior vencedor da São Silvestre, Para entrar, E entrar com letras maiúsculas, Na história da prova, Jacob Kiplimo, Vai vencer a corrida, 44 e 45 no relógio, Ele vai bater o recorde, 43 e 12 é o recorde, Ele vai bater o recorde, Tem novo recorde da São Silvestre, Olha que arrancada espetacular, Que arrancada espetacular do Kandier, Que espetáculo, Que coisa que é o esporte, Que coisa que é a resistência, A estratégia, A coragem, A ousadia de um atleta, Você está marcando no relógio, Se o Kiplimo vai bater, Ou não vai o recorde, De repente, E Kandier vem, Não, Não dá mais para ele, Ele dá uma acelerada espetacular, Um sprint fantástico, Para ganhar a corrida, E para bater o recorde, Então, Você bota a história, Do Kiplimo, Com letras maiúsculas, E minúsculas, E deixa as maiúsculas, Para Kipuot Kandier, Que espetáculo, De final de prova, Alô Temogueira, É garoto, Não olhou para trás, Na hora certa, E eu aqui, Quase caio da cadeira, Tentando avisar ele, E nada, Você chegou a gritar, Você chegou a gritar, Que Kipuot Kandier, Olha aí, Dá uma olhada, Ele não olhou mesmo, E uma arrancada do cara, Sensacional, E não tem dúvida, Não precisa de foto, Não precisa de nada, Pega um, Um, Um varo do atletismo, Aí, Ele chega e, Atropela a faixa, Que vitória, De Kipuot Kandier, Olha a decepção do garoto, A decepção, Que naturalmente, Fica o Kipu, É falta de experiência, De não dar uma olhadinha para trás, Porque se olha, Acelera, Na pista não acontece, Tem um telão, E ele tem as curvas da pista, Ele controla o tempo inteiro, Mas a São Silvestre, Com a maioria das grandes provas, É aquela, Vai na máxima, Só acaba quando termina, Edgar, Tá lá com o líder, Edgar, Ele vai ter que contar, Qual foi a hora, Que foi assim, Agora, Sou eu, Tô aqui, Kleber, Com o Kipuot Kandier, Tá dando a volta aqui, Tomando uma aguinha, Pra falar com a gente aqui, Com essa arrancada, Vamos perguntar, Nessa arrancada espetacular, Congratulations, Just tell us, Please, How did you see, This victory coming, Because, Everyone was expecting, Your rival to win it, Congratulations, Thank you, Because I was expecting, Even me, I was expecting to win the race, Because I trained enough, For me to win the 15 km, So, When I see my brain, Ascon, I never give up, I just keep on moving, Keep on moving, And I was targeting to win, Did you really believe, Until the very last minute, The very last second, That you would win this race? I feel the pain, But I never keep up, I just push and push, Until I, I was expecting, To win this race, Ele falou aqui, Kleber, Que realmente nunca desistiu, Foi sentindo, A dor, Da prova, Que foi simplesmente, Correndo, Acelerando, Puxando mais o ritmo, E acreditou até o final, Para ganhar essa prova, E fez uma prova sensacional, Uma prova espetacular, Ele que tem resultados, Bons, Interessantes, Resultados, Legais, Mas assim, Esse, Esse final de prova, E a gente vai, Rever, O final das provas, Quer dizer, O oposto, Do que aconteceu, Na prova feminina, Quando, O domínio, Foi absolutamente, Incontestável, Sem nenhuma ameaça, Da Brigitte Kosgay, E ela não conseguiu, Bater o record, Ela ficou, A segundos, Do recorde, De 48, 48, Da Priscar, Do outro, Dá uma olhada agora, Imagina gente, Isso aí são, 14 quilômetros, 982 metros, E ele dá uma arrancada, E o atleta, Que está em primeiro lugar, O gandense, Jacob Kiplimo, Não percebe, A aproximação dele, Não se toca, Que se ele dá uma acelerada, Ele ganha a prova, Porque ele vinha, Com a prova na mão, Mas ele não conseguiu, Controlar, Ele não conseguiu, Ter, O retrovisor, Natural, Que é aquela viradinha, Que eles dão, Para trás, E uma arrancada, Simplesmente, Brilhante, De Kibiuot Kandie, É a primeira vitória dele, Aquilo que eu falei, Do quênia e da Etiópia, Após Marilson, Em 2010, Agora está 4 a 4, O quênia, Consegue mais uma vitória, E é uma vitória sim, Para levantar, Aplaudir de pé, Né, Valdi? Sensacional, Na hora que o gandense, Ia levantar o braço, Faltando dois metros, Para cruzar a linha de chegada, Foi quando o Kibiuot Kandie passou por baixo do braço dele, O gesto do braço esquerdo levantando e ele passando. Isso aí é tiro de velocista, né? Tiro de velocista com 15 quilômetros de prova. É aquilo que ele falou e repetiu várias vezes, Eu nunca desisto. Eu nunca desisto. Sensacional. Ó, 42 e 5, E ele, Ele, 42 e 3, Vai bater lá o relógio, Ele bateu, Ele bateu o recorde do Poltergar, O recorde do Poltergar era de 43 e 12, Então, Tudo que eu estava dizendo, Do, Jacob Kiplimo, Que ia bater o recorde, Que ia botar o Uganda, Com 19 anos de idade, Muda e bota Kibiuot Kandie do Quênia, Aqueles que chegam assim, Quietinhos, Ninguém dá muita atenção, E de repente o cara faz isso no final da prova, Mostrando essa história de superação, De não desistir, De não achar que a corrida está perdida, E de sempre estar assim, Aquele lá é o meu objetivo, Aquela faixa lá é que eu vou passar primeiro, O cara está na frente, Mas eu vou. Enquanto os atletas de elite, Comemoram as suas vitórias, Lamentam os seus vacilos, O Gustavo Ferro, Produtor de esportes da Globo, Continua caminhando, Correndo, E contando, O que rola na São Silvestre. Fala Kleber, Estamos aqui na região central de São Paulo, Ipiranga com São João, Esquina famosa, Imortalizada nos versos de Caetano Veloso, Na música Sampa, Passamos na metade agora, Vamos lembrar que ainda falta muita prova, Hora de hidratar, O pessoal hidratando aqui, Eu já até me despeço por aqui, Kleber, Então foi um prazer participar com vocês, Um abraço, E feliz ano novo, Tchau! Ele está num ritmo bom, Ofegante, Mas assim, Com sete e meio de prova, Ele conseguiu lembrar dos versos de Sampa, É que ele está bem, Está bem, Está bem, Está pensando, Caminhando e contando, Está pensando, Caminhando e contando, E olha que lindo isso aí, Isso aí me parece ser a, A Rio Branco, A Rude, Onde eles estão, Numa retona da São Silvestre, E aquele mar de gente, Que começa na Avenida Paulista, Vai continuando, É um rio, Que passa pela cidade de São Paulo, Se foi na base de música, Foi um rio, Que passou, Por São Paulo, Em mais um, 31 de dezembro, Que começa assim, Essas são as imagens, Que a gente recupera, Para mostrar, A prova de São Silvestre, Que tem a elite feminina, A elite masculina, Que tem os cadeirantes, E que tem o pessoal da festa, Que se une, Essa turma, Para vir participar, Que faz questão, De mostrar o orgulho, De representar a sua cidade, Que vem com uniforme, São equipes, Algumas treinam assim, Muito para valer, Profissionalmente, Para participar da prova, Outros tiram as fantasias, Do mais alto grau, De criatividade, Para participar da prova, Esse ano, Não apareceu o super homem, Que está sempre assim, Mas lá, Tem tudo quanto é tipo de gente, Deve estar a serviço, Deve estar trabalhando, Para garantir, Uma passagem de ano, Sossegada, O super homem, Mas, É muito bom, E essa participação, Também do público, Essa participação, De quem sai de casa, Para acompanhar, No dia 31, Vai cedo, Curtir, Um dia bonito na cidade, E incentivar, Gritar, Acompanhar, Vibrar, Com os participantes, Da São Silvestre, Então, A gente teve, Mais uma prova, Nessa edição, De número 95, Uma bela prova, Com uma atleta espetacular, Para você conferir agora, A classificação, Da prova feminina, Com a imagem de São Paulo, Ali o fundo, Ibirapuera, O ginásio Ibirapuera, O lago do parque do Ibirapuera, Brigitte Kosgeio, A 48,54, 48,48, É o recorde, Ela fez 48,54, E olha a diferença dela, Para a segunda colocada, A também caniana, Sheila, Shelengat, 50,10, Em terceiro lugar, A etílpe, Zatki Allen-Nigos, Em quarto lugar, Pauline Kamulu, Outra queniana, E mais uma atleta do Quênia, Completando o pódio, Com quatro quenianas, E uma etílpe, A número 153, A quinta colocada, Delvini Meringor, Com 50,51, Aí a diferença da segunda, Para a quinta colocada, Diferença razoável, De prova, Uma corrida, Que foi espetacularmente, Vencida, Pela Brigitte Kosgeio, Vitória, Muito, Muito boa mesmo, Importante, Porque também, Depois, Depois da vitória, Da Lucélia, Em 2006, De 2011, De 2007, Para cá, Foram 10 vitórias, Do Quênia agora, E três vitórias, Da Etiópia, Entre as mulheres, E no masculino, Tivemos a vitória, Do Kibiot Kandie, Do Quênia, Batendo, O recorde da prova, Não sei qual vai ser, O recorde oficial, Acho que 43, 43 e 1, É, Ó, 42,59, Agora sai o tempo oficial, 42 minutos, 59 segundos, Batendo o recorde, De 43 e 12, Do Poltergar, Que viu o Kandie, Do Quênia, Com Jacob Kiplimo, Da, De Uganda, Na segunda posição, Muito bem, A cidade, A cidade, A cidade de São Paulo, É, Se despede, Da São Silvestre, Com os atletas, Ainda que estão rolando, 2019, Tá chegando ao fim, E 2020, Tá aí, Tá abrindo a porta, Pra 2020, E 2020, Além das competições, Que você está acostumado, A conferir aqui, No futebol, Nos esportes, É, Dos mais, Das mais variadas modalidades, Nos programas, Da, Dos canais Globo, Nós temos em 2020, O mel do esporte, A concentração, Dos principais atletas, Do mundo, 2020, É ano de Olimpíada, Galera, Em 2020, Você vai ver na Globo, Superação, Emoção, Conquistas, Vem aí, As Olimpíadas de Tóquio, No Japão, Em 2019, Os atletas brasileiros, Se destacaram em diversas modalidades olímpicas, Conquistaram títulos mundiais, E chegarão fortes, As Olimpíadas, Artur Norino, 2020, É ano de torcer pelos brasileiros, Vibrar com as estrelas internacionais, E mergulhar, No espírito olímpico, Serão 33 modalidades, 11 mil atletas, Em busca de sonhos, E muitas, Muitas horas de transmissão, Aqui na Globo, Prepare-se, Você vai se sentir, No Japão, Vamos nos sentir no Japão, Já estamos em clima do Japão, Olha, Que 2019 termine muito bem para você, Um ano de muitas dores, Tristezas, Mas estamos aqui juntos em 31 de dezembro, E que 2020 seja um ano de muita luz, Muita paz, Muita saúde, Muito esporte para a gente conferir, Sempre juntos aqui, Nos canais Globo, Tem Bom Dia Brasil, Tem mais você, Tem o encontro, Na sequência da programação, Tem a virada, Tem muito para você conferir, Um feliz final de 2019, E um excelente, Lindo 2020 para todos nós, Obrigado, Grande abraço, Ano que vem tem Olimpíada, E tem esporte, E você juntos aqui, Na tela da Globo, E dia 12, Tem mais, Do Verão Espetacular, Hoje nós curtimos a São Silvestre, No Verão Espetacular, Bom Ano Novo para todo mundo!